Oi, gente! Salve, salve! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas mais uma vez. Vamos juntos, então, dando início aqui a mais uma edição, mais um episódio do nosso podcast Pretoteca, esse produto que a gente faz com tanto carinho e que você acompanha tanto nas plataformas de streaming como também em imagem aqui pelo YouTube. Então, você está junto com a gente aqui vendo esse nosso novo cenário, que é a Sala Digital, essa nova logo, e ela está de volta, renovada das férias. Larissa Alves, minha grande companheira, obrigada por estar de volta e combinando com o cenário novo. Ah, é. Não dá para fazer diferente, né? Tem que chegar já chegando. Descansei bastante das minhas férias de 30 dias, gente. Olha isso, gente. Quem tira férias de 30 dias? Só quem pode. Então, mas faz muito tempo que eu não fazia isso, viu? E olha, foi muito bom, foi muito revigorante mesmo. E fiquei aqui cuidando da casinha durante a sua licença, você cuidou da casinha nas minhas férias e agora a gente está junto de novo. Muito obrigada e é uma honra como sempre. É uma honra toda minha. Agora sim, o time completo, gente. Do jeito que a gente gosta, trabalhando juntas, pensando juntas e vamos que vamos, porque a Pretoteca veio com tudo, né? Para arrasar aí nesses nossos retornos. Com tudo mesmo. A gente está aqui hoje com um atleta paralímpico, nosso convidado especial aqui no estúdio com a gente, Júlio César Agripino. Ele que é medalhista paralímpico no atletismo na Paralimpíada de Paris. Ele ganhou ouro nos 5 mil metros T11, que é a classe para atletas que possuem deficiência visual quase total, e também o bronze nos 1.500 metros na mesma classe. Ele está aqui com a gente com as medalhas dele, lindas, que eu quero muito pegá-las, né? Segurar para ver se é pesada, para ver como é que é. Júlio, muito obrigada. Um prazer imenso, viu, ter você aqui com a gente do Pretoteca. Obrigada, Júlio. Obrigada. Olá, tudo bem? Boa tarde. O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha história e um pouquinho dessas conquistas maravilhosas que foi em Paris. A honra é toda nossa receber você, né? Depois desses Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris, onde o Brasil saiu de uma forma impecável, né? O Brasil saiu no top 5, era um objetivo do Comitê Paralímpico Brasileiro, saiu em quinto lugar, né? E a gente vê que campanha bonita, que trajetória bonita vocês fizeram. O Brasil ganhou muitos ouros, né? Muitas pratas, muitos bronzes e a gente vai trazer os números exatos aqui. Foram 89 pódios, 25 ouros, 26 pratas, 38 bronzes. O Brasil levou 280 atletas em 20 modalidades, fazendo uma campanha impecável e mostrando que o Brasil é o país da Paralimpíada. Eu queria que você falasse um pouco dessa campanha histórica que vocês fizeram, como é que foi o clima lá na vila, como é que foi nessa coisa maravilhosa que é vivenciar uma Olimpíada, você pela terceira vez, né? E saindo com duas medalhas no peito. Ah, primeiramente foi, pra mim foi maravilhoso, né? Era algo que eu almejava já tem muitos anos, trabalhei muito tempo na minha vida e você vê que foram três edições pra na terceira conseguir acertar a medalha. Você vê que não é fácil. E eu tive muito aprendizado no meio desse caminho, né? Desse percurso todo até a medalha. E eu fiquei muito feliz, assim, que eu terminei a Paralimpíada e eu falei, cara, a ficha ainda não caiu, mas tô indo embora com duas medalhas, é um recorde mundial, cara. Sensacional. Zeramos o game, mas eu já tô com a cabeça lá em Los Angeles, já tô no apetite. Isso aí só me deu mais vontade ainda. Então, é, foi muito legal porque foram muitos anos de trabalho, muita dedicação e eu vou ser bem sincero, foram muitos erros também, né? É óbvio que com esses erros vieram muitos aprendizados e com esses aprendizados eu consegui chegar aonde eu mais sonhei toda a minha vida, né? No lugar mais alto, no auge, no ápice ali que todo atleta deseja, que é uma medalha paralímpica e é uma sensação única, maravilhosa e, assim, foi tudo muito bonito, né? Nosso Brasil, como sempre, chegou mostrando a potência que é, né? Nos preparamos muito, eu digo em todas as modalidades, né? O Brasil foi em peso, já com um recorde já de atletas, quebrando o recorde de Tóquio. Então, foi muito legal isso, então já mostrou que o Brasil chegou lá firme e forte, querendo bater os recordes de medalha que foi na edição passada, que foi Tóquio. Então, já era nítido o que ia acontecer, todo mundo chegou muito bem preparado e, principalmente, né? A gente teve um investimento muito grande por parte dos nossos patrocinadores, né? Que eles são os apoiadores aí da Lei de Incentivo do Esporte, que é o Bolsa Podio, né? O Bolsa Atleta, o time São Paulo, Loterias Caixas. Então, assim, o investimento veio muito pesado para que esse momento acontecesse, né? Para a gente poder ter condições de chegar lá no ápice e conseguir fazer a melhor performance, a melhor entrega e, com isso, resultar em medalhas, né? E é claro que também a gente tem uma estrutura muito grande, né? Que é o nosso Comitê Paralímpico Brasileiro, né? A gente, você vê que é um lugar que acolhe muitos atletas, né? De diversos lugares, diversos estados e, tipo, é o melhor do melhor, é o melhor que a gente tem. Tudo muito equipado, com grandes profissionais, sabe? Os melhores equipamentos, então é sensacional. Então, a gente sabia o que ia acontecer porque está tudo favorável. Que ia voltar com o resultado, né? Sem medalha, vocês não iam voltar. Não, não. Mas você já foi para essa Paralimpíada, né, Júlio? Com uma medalha mundial, né? Como campeão mundial, né? E você também teve aquela... Participou do Rio em 2016, depois também em Tóquio. Então, você já veio com uma bagagem, né? Para agora conquistar esse feito também de recordista mundial. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também as estratégias que você foi levando ali, que você trouxe para essa Paralimpíada, para conseguir essas duas medalhas que estão aí no seu peito agora. Então, como eu falei, né? No decorrer desse caminho até a chegada da medalha, né? Eu errei muito, cometi muitos erros, né? E aí, nesse momento, tipo... Depois de Tóquio, né? Que foi a minha última Paralimpíada até aqui, eu pensei bem. Eu falei, não, eu tenho que rever muita coisa. Coloquei pessoas novas para trabalhar comigo, que os atletas-guias, né? Que é o Mikael, o Edelso. Os meninos são fundamentais aí para o nosso crescimento. Os meninos trabalham com muita dedicação. O meu treinador estudou bastante, mudou a forma dele de trabalho. E eu foquei no principal, que era o meu mental. Era onde que eu precisava acertar. Então, eu investi pesado na minha parte mental, psicólogo, coach mental, que é onde eu falei assim, não, eu treino bem, eu treino muito bem, eu chego preparado, mas na hora de correr, na hora de desenvolver o principal, aonde que a cereja do bolo é o mais fácil, eu fico nervoso, eu não consigo desenvolver. Então, eu preciso acertar. E aí, a gente veio trabalhando, trabalhando, se dedicando. E aí, veio muitas conquistas, né? Veio jogos para pan-americanos, mundial, né? E agora, recentemente, teve uma edição antes dos jogos que eu achei, assim, sensacional. Eu achei que foi um ótimo simulado para a gente visar a Paralimpíada, porque estava todo mundo lá, os caras estavam afiados. Então, não é à toa que eu corri ótimas marcas lá. Eu fiquei com prata no 5 mil e depois peguei um ouro no 1.500, conquistando, assim, um bicampeonato mundial, né? E aí, eu fiquei assim, eu falei, caramba, meu, vai dar muito bom. E aí, a gente foi lá para a Altitude, em Fonte Romeu, antes dos jogos, né? Foi no dia 27 de agosto. E eu fiquei treinando lá, fiquei adaptando, focado, eu e meus guias. E aí, a gente, no dia 21, foi para a Vila. E a gente, assim, já sabia o que ia fazer. Estava numa confiança tremenda. Veio de bons resultados, fiz, como eu falei, fiz um ótimo trabalho de reabilitação. E eu falei, assim, é hoje. Aí, meu treinador só falou assim para mim, olha, é a primeira prova do atletismo. Todo mundo está em cima da gente, todo mundo está em cima dessa prova. A primeira medalha de ouro, Júlio. E eu não quero só ouro, eu quero recorde mundial. Aí, eu falei, tá bom, né? Vamos buscar. Você que manda, né? É, você que manda, você fica apreensivo ali. Mas eu falei, não, vamos buscar. E foi maravilhoso, né? Eu larguei a prova. Eu acabei errando, era para ter corrido na casa dos seus 14 e 38. Eu errei a passagem. Achei melhor ser um pouco mais cauteloso no começo, para o final fazer ali mais forte, para nenhum adversário me alcançar. E foi perfeito, né? A gente não só conquistou essa medalha e esse título inédito, mas sim conquistamos um recorde mundial com 14, 48 e 85. Então, você vê que, assim, isso mostra a resiliência, né? Não importa quantas vezes você caia, quantas vezes você erre, quantas vezes você perca, mas eu acho que o verdadeiro sentido de um campeão, né? Eu acho que é você nunca desistir. Principalmente desistir dos seus sonhos, né? E foi isso que eu fiz. Sempre acreditei. Estavam muitos anos na estrada, né? E aí eu falei, não, chegou o momento e realmente chegou mesmo. Estádio lotado. Nossa, e a gente fez bonito. Eu e meus guias. Foi sensacional. Que lindo. Isso é uma sensação incrível, né? A gente teve a oportunidade de cobrir Olimpíada, Paralimpíada. Enquanto profissional, você fica assim, caraca, que incrível. Mas, cara, ser atleta, né? Você ouviu o hino do pódio, você ouviu aquela, né? A galera do ginásio e dos estádios. Os estádios é arrepiante, assim, só de pensar, né? E essa performance impecável, espetacular que o Brasil teve despertou, obviamente, interesse, né? Dos brasileiros do mundo inteiro sobre o assunto, o assunto Paralimpíada, né? Jogos Paralímpicos foi um dos mais buscados no Google, já que a gente está na sala digital com os dados do Google. A gente joga para você aqui que o Júlio também, a gente não ficou para trás, não. Vamos jogar aqui que ele tem um pico de buscas imenso, né? Quando você ganha o ouro, a gente vai jogar aqui na nossa tela já já o gráfico que a gente preparou com os interesses, né? De buscas do pessoal sobre o seu nome. Então, você está disparado em relação aos outros atletas que estavam disputando com você. Então, isso é muito legal, né? Porque os jogos como a Olimpíada, né? Qualquer grande evento desperta o interesse de muita gente, né? De todo mundo. E eu queria que você falasse um pouco justamente sobre isso, né? Do esporte como guia para as novas gerações, assim como ele foi para você. O quanto que é importante para fazer uma transformação na vida de alguém, como fez na sua? Ah, o esporte, ele é maravilhoso, né? Eu sempre costumo dizer que é o seguinte, o esporte, ele salva vidas, né? E ele salvou a minha e eu sou muito grato por isso. E eu digo mesmo para as futuras gerações que estão chegando aí, para muita gente que está batalhando, que eu falo, se apegue nisso, não desista, porque eu falo, o caminho é leardo, não é fácil. Tem seus obstáculos, tem seus altos e baixos, mas eu acho que a perseverança, sabe? E principalmente o amor pelo aquilo que você faz diariamente, constantemente, pode ter certeza que aquilo vai fazer a diferença lá na frente. E como eu falei, não importa quantas vezes você cai, entendeu? O esporte, ele é transformador. Chega uma hora que ele vai te dar o retorno. Só insista, persista e assim a disciplina. Principalmente a disciplina, eu acho que é o fator ali, chave para o crescimento. Tipo, você tem que ser chato mesmo, você tem que ser persistente, tem horas que você tem que ser insuportável. É pela repetição, né? Exatamente, não é fácil. Nem sempre você vai acordar, tipo, ah, hoje eu estou mil maravilhas. Não, tem vezes que você vai falar assim, ah, só mais 10 minutos, só mais 20 minutos, mas não. Tem o que ir, ah, você vai estar com dor, você vai estar estressado. Mas tem que ir, sabe? É difícil, não é bacana, mas você sabe que lá na frente você vai colher bons frutos. Que foi assim o que eu e minha equipe conseguimos fazer. Então, é o que eu falo, né? O esporte, ele transforma. O esporte, ele é maravilhoso. Como que ele entra na sua vida? Desculpa que a Lari ia perguntar, mas rapidamente, como é que o esporte entra na sua vida? Como é que você decide que você vai ser um atleta? Ah, o esporte, ele foi na minha vida, ele salvou a minha vida, né? Eu falo, quando eu comecei, eu não tinha estrutura nenhuma, né? Minha cidade, no meu bairro, foi sempre muito carente para o esporte. É uma das pautas que eu coloquei, assim, que eu terminei de competir, né? De sair da competição. Foi um depoimento que eu fiz, porque eu acho que isso é muito importante para as gerações futuras, né? Uma partida ali, uma contrapartida. Porque na minha cidade não tem nada disso. É bem pouco, bem precária a situação. Então, o esporte, ele entra forte nessa parte, né? E é o que eu falo, ele mudou muita coisa para mim, né? Não só na minha vida dentro da pista, mas também fora, porque hoje é o meu ganha-pão, né? E quando eu comecei a perder a visão, eu fiquei tipo, meu, caramba, tal. E aí surgiu a oportunidade de eu ir para o paradesporto, né? Isso para mim foi maravilhoso, ou seja, eu ganhei uma nova chance, né? O esporte, ele me resgatou lá do fundo e falou, não, vamos embora. E aí a visão veio caindo. Aí, tipo, essa mulher maravilhosa, essa minha esposa, ela, não, vou te ajudar. E ficou ali comigo, passou poucas e boas comigo. E várias vezes eu falo, ah, não quero mais continuar. Ela, não, vai continuar. Vamos embora, vamos embora. Pela gente, por você. E eu estou aí, né? Eu estou aí, firme e forte. E é o que eu falo, o esporte, ele transforma e o recado que eu sempre deixo para as pessoas é que jamais desista, sempre acredita. Sensacional. É emocionante. Exatamente. A gente vê, assim, é uma emoção muito grande, né? Porque te ver correr é muito impactante mesmo. A gente vê você já disparando logo no início, né? A gente até brinca que parece uma estratégia sua, né? A gente já sai logo na frente, a gente vê aqueles passos, passadas largas ali. E é emocionante, né? E quando chega aquele sininho ali, faltando, ah, pelo menos nos 400 metros, né? Aí segura. E aí você, com certeza você está emocionado. A gente aqui também está assim, vai, segura, segura. Então acho que é realmente um momento que, o que vem na sua cabeça ali, né? Principalmente de toda a sua trajetória, de toda a sua vida. A Janaína, a esposa dele, está aqui nos bastidores também. Veio acompanhando ele. Ele falou um pouquinho sobre a história com ela, o quanto foi importante. Mas o que vem à cabeça também, né? De você pensar que você mudou a sua vida, mudou a vida de pessoas próximas a você. O que vem também tudo à cabeça, naqueles últimos metros ali para terminar? Ah, eu penso o seguinte. Tem muita coisa em jogo, né? Você vê ali, tipo, você está competindo ali, está doendo tudo. O corpo está começando a travar. Você busca respirar ali, você fazia o máximo de força ali. Está doído, mas você fala, poxa, eu tenho que continuar, sabe? Porque a dor, ela é passageira, né? E a glória, ela vai ser eterna, né? Vamos colocar o nosso nome na história, vamos para cima. E foi isso que eu fiz, sabe? Continuei ali resiliente, firme e forte. E assim, muitas das pessoas estranharam porque eu saí daquele jeito, né? Eu sempre faço uma prova dessa forma, né? Sempre eu saio, já forte, e aí eu tenho um primeiro guia. Não sei se vocês perceberam que eu faço uma troca no meio do caminho, né? Ali no final da prova eu faço uma troca de guia. Eu corro com os dois guias, né? E aí esse primeiro guia, ele sempre leva a prova mais ritmado. Mas assim, ritmado no sentido de estar forte. Mas aí esse segundo guia, ele pega e acelera e vai embora. E foi isso que o meu treinador falou. Você já sai para o coro e vai embora, porque eu quero o recorde. Eu falei, não, beleza. E eu fui embora, fiz o meu ritmo, porque eu sou um cara que assim, se eu fico ali no bolo, ou eu fico mais para trás, a minha corrida não vai render. Porque eu fico ali, sabe aquele freia, corre, para, corre, para. E isso para mim não é legal fisicamente, eu me desgasto muito. Então eu sou aquele cara que tipo, eu tenho muito potencial para correr esse tipo de prova. Então eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir para cima e fazer o meu melhor mesmo. E assim, o nosso objetivo é sempre sair forte. Porque à medida que eu faço a primeira passagem ali dos 3 mil, os caras estão ali junto, mas para mim, se está doendo, eu estou resistindo ainda para os caras estarem pior. Entendeu? Ou seja, eu faço um ritmo forte, a galera vem comigo, mas eu tiro a galera da zona de conforto. Eu tiro os meus adversários da zona de conforto. Então isso é uma estratégia que a gente sempre dotou e está dando muito certo. E é isso. Eu treino muito para isso mesmo. Eu treino muito para correr na frente, para fazer resultado. E para ganhar, não é sempre que eu vou ganhar. É óbvio, tem vezes que eu perco. Mas assim, o meu objetivo hoje, a minha cabeça, ela mudou assim. Tipo, não importa se eu vou ganhar ou perder. Na minha cabeça, eu vou entrar para fazer o meu melhor. E o meu melhor, meu amigo... Sai de baixo. Sai de baixo. E foi isso que aconteceu, né? E eu queria até te perguntar sobre isso, né? De ouvir você falar como qualquer atleta de alto rendimento, né? Se o objetivo é vencer ou pode superar seus desafios, suas próprias marcas, de outros atletas. E falando até como crítica do lado de cá, da cobertura, a gente faz muitas críticas em relação à nossa profissão aqui, que esse é um espaço aberto para isso também, para que a gente possa melhorar e crescer. Porque, como eu disse para vocês, a gente cobriu... Já cobriu a Olimpíada, cobriu a Paralimpíada. E a atenção é muito diferente, né? Da mídia, da cobertura. Eu queria que você avaliasse como que vocês, atletas paralímpicos, enxergam essa atenção. Até porque, por exemplo, na Olimpíada, nesse ano de 2024, o Brasil sai em 20º lugar com só, vou botar só entre muitas aspas, tá? Ouros. Porque sabemos o sacrifício que é para um atleta conseguir um ouro num país que muitas vezes não incentiva o esporte o ano inteiro. O ano não, ciclo inteiro, né? Anos inteiros. E vocês saem com 25 ouros, né? Os atletas paralímpicos. É uma disparidade imensa, né? De conquistas, com a cobertura também com uma disparidade. Como é que vocês, atletas paralímpicos, enxergam isso? Vocês mereciam muito mais atenção, né? Olha, primeiramente, assim, eu agradeço a cobertura que a gente está tendo. Eu agradeço toda essa estrutura que a gente está tendo, essa visibilidade que a gente está tendo. Mas eu concordo com você que falta mais. Não vou mentir, né? Vou ser bem sincero, vou ser bem verdadeiro. É um pouco diferente do convencional. Pelo amor de Deus, assim, não estou, né? Não, claro, não, nem falta. A gente está aqui levantando essa questão. Todo respeito ao esporte convencional. Mas eu acho que, realmente, a diferença foi um pouco fora da curva ali, né? Para a gente. Porque, nossa, nós fizemos, como eu falei, nós fizemos um show. Quinto lugar, né? Geral. E fomos sensacionais. Todos os atletas se prepararam muito. Fizeram a prova da vida deles. Muitos ali que estavam estreando. Entregou tudo. Pegou medalha. Não é à toa que a gente pegou 80 e poucas medalhas aí. A gente ficou ali top 5. Então, tipo, isso foi sensacional. Mas essa visibilidade, essa cobertura de vocês na mídia é muito importante para a gente. Eu espero que futuramente isso possa se igualar, né? Essa cobertura para o para-desporto comece a ter mais visibilidade ainda. Mais do que já tem. Porque eu acho que, assim, a gente merece também. A gente se esforça para caramba. E eu falo, a gente não é deficiente. A gente é eficiente. Entendeu? A palavra é eficiência. A gente tem todas as qualidades do mundo para fazer o melhor. E foi isso que a gente fez, né? E eu espero que, assim, a gente seja mais visto, né? Porque você pega até mesmo a diferença, assim, de redes sociais. Você vê para o Olímpico, né? Quanto que é, quanto que aumenta. E você vê, assim, para o Paralímpico. Eu sou muito grato pelo que está acontecendo, assim, principalmente nas minhas redes sociais, né? Teve um aumento muito grande. Até minha esposa falou, nossa, Júlia, aumentou muito. Mas ela mesmo comentou. Ela falou assim, nossa, mas é diferente, Júlia. Não vou mentir para você, não. Totalmente diferente. Então, eu peço, assim, com todo o carinho do mundo, que a mídia, sabe? Olhem com mais carinho para a gente aí nos próximos anos, no decorrer aí da próxima temporada. Porque, olha, a gente está para fazer cada temporada, cada ciclo, está para fazer ainda mais bonito. E, assim, poxa, esse reconhecimento que vocês dão para a gente é muito importante. Essa visibilidade para a gente. Por quê? Porque, quanto mais visto a gente é, como eu falei. Mais incentivo, né? Mais incentivo, mais patrocínio. E melhorou muito ao longo dos anos, né? Exato, com certeza. Justamente por essa visibilidade, né? Começou a aumentar a visibilidade, mas eu sei que precisa de mais. Porque quanto mais aumentar a visibilidade, mais apoio, mais patrocínio. E mais patrocínio, mais medalha, mais performance. A gente vai conseguir entregar muito mais. Então, é muito importante isso, sabe? Essa visibilidade para a gente. Mas eu tenho muita fé e muita confiança que isso aí vai melhorar muito. Os canais abertos poderiam começar a transmitir, sabe? Os jogos e tal. Porque isso é muito importante para a gente. Acho que essa posição que o Brasil ficou, não é só um comentário. Essa posição que o Brasil ficou em quinto lugar. Isso é absurdo. Atrás de superpotências, né? Sim, com certeza. Isso é um efeito histórico. É muito grande. Acho que isso já também dá uma perspectiva um pouco mais positiva para o futuro também. Com certeza. Tendo em relação, claro, essa questão da visibilidade também, né? De dar mais visibilidade ao esporte paralímpico, com certeza, né? Exatamente. Aproveitando, né? A gente está falando de busca, né? De quantas pessoas estão se interessando. Vamos jogar o gráfico? Para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, né? Eu falei que a gente ia jogar um gráfico aqui. Jogamos agora. Está tudo certo. Está tudo certo. Aqui a gente está em casa. Já falei os detalhes do gráfico. A gente joga ele agora. A gente mostra aqui. Olha só a curva de buscas pelo nome do Júlio César Agrippino. No dia que ele ganha o ouro, que é 30 de agosto. Comparando aí com os outros atletas que estavam nessa corrida com ele. Então, ó, lá no alto, hein? Lá no alto, assim como você estava no pódio. No topo do pódio. Muito legal, né? No dia seguinte, no dia 31, foi quando o seu nome ficou entre os quatro atletas mais buscados no Google. Então, assim, logo no dia seguinte. Então, assim, a percepção, você vê a curiosidade das pessoas. Acho que muita gente realmente não conhece, não acompanha. E a Paralimpíada vem também para isso, né? E quanto mais visibilidade, melhor. Porque as pessoas acabam conhecendo, sabendo mais sobre, né? Tem buscas também. Muitas pessoas. A gente conversava entre a gente na redação também para entender as categorias. Ah, o T11, o T12, o T13. Para que todo mundo ficasse por dentro mesmo e entendesse ali, né? É realmente muito importante, muito relevante, né, Júlio? Você sabe que o que, como você está falando de visibilidade, né? O que foi mais falado e questionado, o porquê não teve mais transmissões, o porquê a TV aberta não transmitiu, o porquê não deram mais ênfase nisso. Muita gente comentou, muita gente comentou, ficou chateada, ficou indignada, porque o pessoal, tipo, meu, o público, sabe? A torcida brasileira, o mundo, foi sensacional com a gente, sério. Acolheram a gente de um jeito, torceram, vibraram. Quantas pessoas ali, tipo, madrugaram para me assistir, assistir outros atletas. Quantas mensagens que eu escutei, ó, eu me atrasei no trabalho, mas, meu, foi lindo de ver, foi sensacional, vocês merecem. Poxa, mas podia ser transmitido em canal aberto, isso, tal. Então, o pessoal, assim, o pessoal também está querendo, o pessoal também está cobrando isso, né? Mas eu estou muito confiante que isso aí, aos poucos, vai mudando, né? É isso, a gente precisa ajudar, né? A mudar a cabeça da população, a inserir os atletas paralímpicos, né? Assim como a gente precisa inserir, incluir qualquer pessoa na sociedade. E, principalmente, também para que você consiga viver do esporte. Você já falou aqui que hoje você vive disso. Mas a gente sabe que, infelizmente, não são todos os atletas paralímpicos que conseguem viver única, exclusivamente, do esporte, né? Ele só tem esse momento na Olimpíada, num campeonato mundial e tem que viver de outras, né, atividades. E seria um sonho, porque atletas de alto rendimento, como a Rafaela Silva esteve aqui com a gente há pouco tempo, ela não faz mais nada da vida, quer dizer, faz muito, né? Além do judô, além de ser uma medalhista de ouro olímpica aqui no Rio também, agora, aqui não, estou em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, eu quis dizer Brasil, né, quando ela competiu no Rio 2016. Mas, enfim, acho que a questão é essa, né, Júlio? Que seria muito mais fácil para que vocês, atletas, também pudessem única, exclusivamente, viver do esporte, né? Com certeza. Isso faz toda a diferença, né? Então, é por isso que eu falo, né? Quanto mais visibilidade, mais patrocínio e, assim, mais apoio ao esporte, programas, né, que incentivam o esporte, a gente vai ter, né? Que aí, o segredo hoje é a base, né? É a base. Fortalecer a base, porque a base é o nosso futuro. E, assim, quanto mais forte a base vem vindo, quanto mais investimento vai tendo, mais retorno a gente vai ter lá na frente. Você já nota essa preocupação com a base, a partir de agora, pensando nesse pós-2024? Porque o Comitê Paralímpico recebe muitas pessoas procurando, né, curiosas, ai, vamos começar a fazer um esporte, porque a Olimpíada e a Paralímpida chamam a atenção para isso, né? Não, sim, eu já noto isso, já tem muito tempo já, né? O Comitê Paralímpico tem crescido muito, tem conseguido muitos recursos para a gente, como eu falei, não é só em São Paulo, é no Brasil inteiro, né? Então, o nosso CT é enorme, é maravilhoso e, assim, e é o berço para muitos atletas, principalmente para atletas da iniciação, né, da base, né? Então, você vê que o Comitê Paralímpico já vem lapidando essas joias, essas pedras preciosas, já não é de hoje. Então, eu tenho certeza que quando, tipo assim, eu encerrar a carreira, muitos atletas aí que estão atuando em encerrar a carreira, vão ter outros muito bem preparados, cheios de estrutura, para conseguir brigar por medalha lá na frente e, assim, conseguir manter essa potência que a gente é hoje. E a gente fala sobre viver do esporte, né? E muitas vezes vem aquela coisa, ah, viver do esporte. Esporte é um trabalho, o que vocês fazem, vocês estão trabalhando. A gente vê aí muitas entrevistas, muitas pessoas, atletas falando também, atletas olímpicos, a própria Rebeca Andrade, né, o quanto é consciente disso, de que eu estou trabalhando, eu vou entregar o meu máximo, mas é o meu trabalho, né? E a gente falar sobre a questão de você trazer realmente, de fato, e dar luz para as pessoas, de fato, de que isso é um trabalho, de que a gente precisa viver realmente do esporte, é muito importante, porque também aumenta o rendimento, né? Você poder fazer só aquilo e se especializar cada vez mais naquilo. Assim você vai criando atletas de muita alta qualidade, não é, Júlio? Não, com certeza. Você vê que é anos de preparação que a gente tem, é a vida toda treinando, né, para chegar ali naquele momento e fazer bonito, trazer medalha para casa, né? Então, tipo assim, a gente leva isso aqui, sim, como trabalho, que não é fácil. Eu mesmo, eu falo por experiência própria, minha esposa trabalha comigo, é o dia todo na rua trabalhando, pista de manhã, aí a tarde psicólogo, nutricionista, aí depois vem fisioterapia, é o dia todo na rua, e depois a tarde de novo, mais para a tarde treino de novo, às vezes chega em casa, tipo, nove, dez horas da noite, é o dia todo, e é assim de segunda a domingo, eu não tenho folga, é o tempo todo trabalhando, o tempo todo se dedicando, né? E assim, nada mais merecido, nada mais que justo, né, graças a Deus, que esses programas de incentivo a nós atletas, né? Isso é importante, porque não é fácil, a gente se abdica demais, demais, demais. Não, e a gente trazer essa visibilidade, né, para o esporte paralímpico, ajuda também a gente a transformar a sociedade, né? Eu queria a sua opinião, como uma pessoa que tem baixa visão, né, que é um atleta, tem uma vida absolutamente normal, quanto, como você percebe a sociedade, incluindo pessoas que têm baixa visão, pessoas cadeirantes, como é que é isso? Eu vou trazer um exemplo bem grosseiro, tá? O meu bebê tem sete meses, e eu comecei, né, depois de ser mãe, andar com ele nas ruas de carrinho. Gente, é uma coisa horrorosa, as calçadas são uma coisa horrorosa, e eu sempre, toda hora, penso nos cadeirantes, nas pessoas com baixa visão, pessoas que precisam estar sempre com um chão liso, né, para conseguir se locomover sem nenhum perigo. Como você enxerga, né, as políticas públicas para incluir vocês na sociedade como um todo? Não, com certeza, eu concordo com você, hoje eu tenho essa mentalidade também, eu acho que tem muita coisa ainda que tem que ser melhorada para a gente, né, na parte de acessibilidade, na parte de inclusão, né, principalmente, eu acho que tem muita coisa aí a ser agregada, mas assim, eu acredito que isso lá na frente, principalmente a gente vê com os resultados que a gente está entregando, por incrível que pareça, isso vai melhorando, vai mudando, por isso que eu falei da questão da visibilidade, né, isso daí, as pessoas vão criando, né, uma visão diferente para isso, então, tipo assim, poxa, isso aqui não está legal, vamos tentar melhorar isso, poxa, os caras estão fazendo isso, vamos melhorar aquilo, então, automaticamente, você vai ver que assim, hoje não está tão legal, mas você vai ver que aos poucos, as coisas vão se encaixando, vão melhorando, assim, e eu acredito muito nisso, e se para a gente está mais ou menos, eu tenho certeza que muitos lugares está pior ainda. Sim, mas você acha, que experiência, assim, você pode compartilhar com a gente, de simplesmente tentar atravessar uma rua, andar numa calçada, está ruim, né, essa é a sua avaliação? Não, eu acho que, assim, na parte de acessibilidade de calçadas, assim, eu acho que para a gente é, para a gente é bem péssimo, quando eu estou com a minha esposa andando na rua, ela toda hora sobe, desce, sobe, desce, tropeça aquilo, Então, tipo assim, é, exatamente, eu falei, nossa, ela é bem complicada mesmo, nessa parte, assim, é uma coisa que também deveria melhorar bastante, mas é como eu falei, né, com o tempo, isso pode ter certeza que vai mudando, as pessoas vão se conscientizando ali, né, as autoridades vão olhando com carinho ali, mais para a gente, e aos pouquinhos está acontecendo. É, a gente está aqui para cobrar, né? Sim, com certeza, com certeza. E, Júlio, eu queria já ir para outro ponto, na verdade, a nível de curiosidade, né, tem os guias que acompanham vocês nessas, né, na corrida, enfim, no seu esporte como um todo, como que é a escolha dessas pessoas, né, você tem ali dois, né, que correm com vocês nos 50 metros, né, que correm com você, um na metade, o outro na outra metade, tem uma estratégia ali, como que é a escolha de cada um deles, né, vocês treinam juntos, porque esses caras também têm que ter um bom treinamento para conseguir acompanhar vocês, né, então, queria saber, então, atletas quanto, né, como que é a escolha? Na verdade, assim, a estratégia que eu sempre uso é sempre, eu tenho que trabalhar com dois guias, né, sendo um resistente, visando aquelas provas mais longas, sabe, aquele atleta mais resistente, e um outro com mais intensidade, né, visando um trabalho ali de velocidade e tudo mais, por quê? Porque na prova, é o que eu falei, né, ali naquele começo, é um atleta que tem que ser mais ritmado, né, que é o que eu falei, que entra resistência, entra um atleta mais de fundo, que percorre mais distâncias mais longas, então, tem que ser mais ritmado ali, que leva um pouco mais a prova ali, leva 3.100, 3 quilômetros e 100 metros, e aí, o outro que é mais rápido, ele leva aquele 1.900, só que aquele 1.900 final, ele bota fogo na prova, porque ele é mais rápido, e como eu corro 1.500, então eu tenho que ter um atleta que trabalha a intensidade, é um atleta de velocidade, entendeu, que no caso é o Mikael, né, que ele corre também os 1.500 comigo, e o Edelson, ele é um cara que ele corre provas mais longas comigo, então, por isso que ele faz essa parte mais ritmada, entendeu, aquela parte, aquele começo mais tranquilo, mas tranquilo no sentido, assim, botando fogo também, mas diferente do Mikael, exatamente, diferente do Mikael, que é aquela, pum, pegou a guia, já, aquela pancada, aquela explosão, entendeu, então, é, tem todo ali um planejamento antes de pegar o atleta guia, visando muito também a altura, conta bastante, né, que é uma coisa que conta muito, você pega um atleta mais baixo, você vai ter muita dificuldade, porque eu sou alto, então, tem que ser sempre... Quanto de altura? Eu tenho 1,79, aí você pega um atleta, é, que ali próximo, ali da sua altura, até um pouco mais alto, então, facilita mais, você começa, você pega mais rápido ali, ele pega mais rápido ali o seu jeito, e assim desenvolve as coisas, as coisas acontecem, né, e eu costumo dizer também que a relação do atleta guia e do atleta é um casamento, né, não é só dentro da pista, se você tem uma relação boa, pode ter certeza que dentro da pista as coisas vão fluir, vai dar tudo certo, vai ser mil maravilhas, agora, se não tem uma relação legal, meu amigo, não adianta, eu já passei por várias situações, e hoje, graças a Deus, os meus meninos, assim, levam comigo no meu coração, são os meninos que, poxa, entregaram a prova da minha vida, um carinho enorme por eles, sabe, então, é, muita, muita gratidão, assim, por tudo que eles fazem, assim, por mim, não que há, não tem briga, tem briga, é normal, como eu falei, é um casamento, isso aí, isso aí acontece, entendeu, mas, a gente briga aqui e ali, mas, pode ter certeza que eles sempre estão comigo ali, lado a lado, trabalhando, então, isso conta muito, sabe, isso faz toda a diferença. Que bonito, sabe o que eu queria te perguntar, Júlio, em relação ao aumento, né, da perda de visão, se você se sentir confortável de falar sobre isso, você foi diagnosticado, é ceratocone que chama, né, com 7 anos de idade, e como é que foi esse processo todo, como é que é a sua visão hoje, se você conseguir explicar para a gente, que ela está bem baixinha, né? Tá, então, eu tenho ceratocone, né, mas, eu e minha esposa, lá na frente, sim, a gente fez alguns exames, né, e a gente foi diagnosticado, eu fui diagnosticado com cegueira cortical, estamos fazendo mais exames ainda, estamos indo atrás disso, né, mas, assim, eu, quando era criança, eu enxergava, eu tinha dificuldade, tinha, mas, assim, eu me virava bem, me virava bem, jogava videogame, jogava bola, era uma criança normal, tinha dificuldade, mas era uma criança normal, e aí, com o tempo, eu comecei a vir perdendo, então, assim, para mim foi muito difícil, né, aí, pô, já... Qual a idade, mais ou menos? Ah, foi, assim, uns 17, 18 anos, começou a vir bem agressivo, e ali, mais ou menos, com uns 20 anos, começou a vir mais chato ainda, aí, os óculos não estavam dando mais certo, as lentes não estavam dando mais certo, cirurgia também não era uma opção, né? Não, eu não cheguei a fazer ainda, né, aí, como eu te falei, a gente teve outra, é, outra patologia, né, e aí, a gente está aprofundando, correndo atrás disso, para ver como que está essa situação, e, e aí, é isso, né, tipo, nunca foi fácil para mim, né, e aí, com 20, 20 anos, veio caindo bastante, aí, eu, era para ter entrado no Paradesporto 2011, e eu fiquei ali resistindo, falei, não, não quero, não quero, porque eu estou enxergando ainda, não sabia que tinha as classes, né, T13, T12, né, e aí, eu fiquei resistindo ali, e eu falei, poxa vida, aí chegou uma época que começou a ficar bem ruim para mim, aí, eu falei, ah, é, eu vou tentar, e aí, eu me classifiquei, fui para T12, ainda no começo, ainda, corria no Paralímpico sozinho, mas depois de um tempo, aí, começou a ficar bem ruim, aí, eu fui para T11, hoje, eu não consigo correr sozinho, eu não consigo andar sozinho, é bem difícil para mim, mas a minha esposa, ela, como eu falei para vocês, ela me ajudou a superar muito isso, né, eu fiquei doente, fiquei doente mesmo, né, fiquei bem ruim, e hoje, assim, eu tenho resquício, eu sinto claridade, tem que estar bem claro, assim, sabe, sinto claridade, eu sinto imagens deformadas, eu não consigo definir, eu sinto imagens deformadas na lateral direita do olho, mas, assim, tem que estar bem claro para mim conseguir sentir isso. Então, antes dos 20 anos ali, que você foi para o esporte paralímpico, né, enfim, você já competia no esporte convencional com muitas aspas, você chegava... Isso, eu corria no esporte convencional, né, eu corria na pista e tudo mais, corria provas de rua, mas ali, eu fui para o parado de esporto, eu tinha mais ou menos uns 25 anos, eu fiquei, tipo assim, era para ter, como eu falei, era para ter entrado em 2011, eu fui em 2016, porque, por conta da aceitação, fiquei resistindo, falei, não, não quero, não quero, não quero... Foi bem difícil, foi bem difícil, mas, assim, consegui superar tudo isso, e hoje eu estou aqui, né, para mostrar que, tipo, aquele ditado, Deus escreve certo sobre linhas tortas, né, e fica aí um aprendizado que é isso, a gente tem uma nova chance na vida e hoje é graças a tudo isso que eu estou realizando os meus sonhos, é graças a isso que eu estou colocando comida na mesa da minha casa, eu e minha esposa realizando os nossos sonhos, tenho uma equipe maravilhosa, tenho profissionais maravilhosos trabalhando comigo, então, é isso, sabe, é ser grato, independente de qualquer situação na vida que a gente passa, eu acho que a gratidão tem que estar sempre no primeiro lugar, sabe, ah, estou chateado daquilo, mas eu sou grato. Sim, é, eu te perguntei mais, né, porque a gente tem curiosidades, as pessoas têm curiosidades, e, assim, tem muitas pessoas que, às vezes, têm a mesma condição e estão passando por uma situação, e aí você é um espelho, né, você é uma inspiração, assim, você conseguiu transformar a sua vida e pode transformar a vida de outras pessoas que estão ouvindo e vendo a gente, assim, fico emocionada, assim, me arrepio, né, de ter esse aprendizado, acho que a nossa profissão traz isso, essa sorte, sabe, de ter contato com todo tipo de pessoa que consegue ensinar para a gente um pouquinho a cada dia, sabe, e trazer tantas conquistas como essas que você está no peito, eu já peguei a medalha da Rafaela, no colo, vamos dizer assim, agora lá, você está mais perto, vai lá, você está mais perto, pesa, a câmera acompanha a Larissa, quem está vendo a gente pelo YouTube. Gente, mas é pesadíssima, olha essa daqui, essa daqui é a nossa douradinha, né, aqui, ó, ouro e brônio, eu nem levei junto comigo o negócio do microfone, mas, gente, é pesado, hein? É pesado, deixa aí também, gente, já que eu toquei, eu vou fazer o quê, né? Já vamos tocar, vamos ser pesado demais. Agora até aliviou para você, nossa, é sensacional demais, né, bonito demais. Legal, né, gente, é nossa. E olha, tem braile aqui atrás, né, é bem legal ver isso só na parte de trás. Será que dá para pegar aqui? Aqui, ó, a gente está mostrando para a câmera, para quem está vendo a gente pelo YouTube, tem braile aqui nas laterais, né, para a gente ler com as mãos a medalha de ouro e a de prata do Júlio. Pô, sensacional demais. É ouro e bronze. É ouro e bronze. E como é que foi a volta para casa? Acompanhei você no Instagram, não, é para a família, todo mundo segurando a medalha, saindo para jantar, como é que foi? Foram te buscar no aeroporto? Porque ninguém nunca me buscou no aeroporto, tem esse tal. Foi minha esposa, né, ela foi buscar eu no aeroporto, e aí no mesmo dia a gente foi jantar, né, foi comer uma comida japonesa, né? É, nada mal. Aí a gente foi jantar, aí depois no outro dia tinha um monte de compromisso, um monte de coisa, e eu fiquei muito feliz, comemorei com a família, e até hoje eu não parei, eu estou de férias, não consegui sair de férias ainda, mas para mim é uma gratidão, sabe, imensa, assim, estar podendo compartilhar toda essa vivência que eu tive até chegar até a medalha, essa vivência que eu tive lá em Paris, então é, assim, eu estou cansado, não vou mentir para vocês. Você acabou de chegar, você chegou quando, exatamente? Eu cheguei no dia 5, foi na sexta-feira passada. É, a gente está gravando esse programa no dia 10 de setembro, tem só cinco dias, ainda tem um voo longo, você não descansou. E uma bateria, né, de todo mundo querendo saber como é que você está, querendo saber da sua vitória, gravar e tudo mais, aquela disputa, né, Júlio? Eu não parei ainda, gente, eu não parei ainda, confesso que assim, está uma loucura, o pessoal mandando mensagem o tempo todo, amanhã o dia todo já está, assim, cheio. E eu, como eu falei, eu estou cansado, mas assim, eu estou numa alegria tão grande, eu sempre sonhei com isso. Que legal. E é o que eu falei, eu quero usar o poder da medalha para incentivar as pessoas, para mostrar que não importa as dificuldades, entendeu, mas é possível você realizar os seus sonhos. Então, tipo, eu estou aqui, mas estou aqui numa alegria muito grande. Que demais. Isso é muito satisfatório e, como eu falei, né, vocês, canais de comunicação, estão ajudando muito a gente a conseguir expandir ainda mais o nosso trabalho, levar para longe, incentivar as pessoas. Eu fico muito feliz, assim, fico muito grato de estar podendo ter essas oportunidades, sabe, através da mídia. Então, isso está sendo ótimo para mim. É, queria saber, Júlio, para a gente, a gente está quase chegando ao fim da nossa conversa, mas quais são as perspectivas agora para as próximas disputas, né, para os próximos campeonatos também? Você disse que já está de olho na próxima Paralimpíada. Pois é. Então, como é que está essa preparação toda, o coração, a preparação mesmo de treinamento? Já vai começar quando essa bateria aí de treinamento? É que é tipo o carnaval, né? Acaba o carnaval, já está pensando no enredo do próximo ano, né? Exatamente. Você já está pensando daqui quatro anos. Tem descanso, né? Tem um tempo de descanso ou não? Já vai direto agora, já começa a intensidade de treinamento agora ou não? Então, tem um descansinho agora, meu treinador está me dando um descanso. Na verdade, é um mês de descanso, né? Ali, mais ou menos, uns 15 dias, só descansando sem fazer nada. Aí, depois, começa ali a se mexer. Ali, depois, os segundos 15 dias, né? Começa a se mexer, fazer um elíptico, trotar um pouquinho, fazer uma musculação. Só que eu estou, o quê? Com cinco dias de férias, mais ou menos. Já mandei mensagem para ele para ver se eu posso fazer alguma coisa, correr, fazer uma musculação. Não aguenta ficar parado também, né? Não aguenta, não aguenta. Começa a interferir nos sonos, você fica ansioso. Aí, começa a comer chocolate demais, igual eu estou comendo umas barrinhas aqui e ali. Tem isso ainda, né? Vocês não podem relaxar na alimentação. Ah, mas agora eu estou relaxando um pouquinho, né? Porque é importante também você dar essa condição para o seu corpo relaxar um pouco, para a sua mente relaxar. Porque, afinal de contas, é uma troca, né? Então, tipo assim, ah, come bem, ah, vai passear, descansa. É uma troca para a sua mente. Eu mesmo tenho muito costume de ficar falando com o meu subconsciente, depois que eu fiz essa reformulação do meu trabalho. Eu falo, ó, entrega tudo comigo aqui, que eu vou dar uma recompensa. A gente vai pescar, a gente vai descansar, a gente vai comer um chocolate. Mas entrega essa medalha para mim, junto comigo aqui. E as coisas estão dando certo. Então, isso é importante também, você ter esse equilíbrio também, né? Faz parte do sucesso, faz parte das conquistas. E o resultado vem através disso, né? Porque eu sou um cara muito fissurado, sou um cara muito focado, sou um cara muito sistemático com o treino. Então, eu errava muito nisso lá atrás. Hoje eu aprendi a conseguir ali ter esse equilíbrio. Não, tipo assim, ah, o cara relaxa. Não, ter esse leve equilíbrio. Tipo assim, eu treino, treino, treino. Chega um final de semana, um dia, ah, eu como alguma coisa diferente. Ah, eu vou passear. E aí, quando começa a semana, eu estou como? Leve, solto, zerado e pronto para a semana. Então, isso é importante também ter esse equilíbrio, né? É, faz parte desse tratamento aí intenso de saúde mental que vocês façam, né? Com certeza, com certeza. Ô, Julião, corre Julião, como diz o seu Instagram. Para quem não segue o Julião, vai lá, segue ele no Corre Julião no Instagram. Quero te agradecer muito por ter conversado com a gente. Mas vem cá, né, Janaína? Você acha que você vai passar longe dessa? Janaína é a esposa dele. Vai te amar, né? Gente, ela tem que aparecer pelo menos um pouquinho. Você dá um super suporte. Vem cá, pode passar aqui atrás de Julio. Obrigada aqui neste programa, precisa estar aqui com a gente, pode vir aqui. Fica aqui do lado do Julio. Para quem está vendo a gente pelo YouTube, essa é a Janaína. Dá tchau, tem um monte de câmera aqui, você pode dar tchau para todas, que você está na geral. Muito prazer. Para quem está só ouvindo a gente, Janaína é uma mulher negra, de tranças, lindíssima. Está aqui com a gente, ela é o que dá esse super suporte para o Julio. E muito bonito ver essa vitória de vocês, você fazendo parte disso. Obrigada, viu? Eu agradeço. Ficou com vergonha, Julio? Ficou, ficou. Eu vou falar por ela, não. Eu costumo dizer que assim, a Janaína, ela é um anjo na minha vida, né? Ela é meu alicerce, ela é minha base, né? Ela é tudo para mim, é uma pessoa que, como eu falei, todo esse processo da perda da visão e tudo mais, ela sempre esteve comigo, ela tem esse jeitão dela bruto ali, que ela fala assim, não, meu filho, vamos embora, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É ela que manda em você. Exatamente. Ela ainda fala para mim, fala, ó, Julio, vai lavar a louça hoje, viu? Que é cego, mas eu tenho que lavar a louça, tá? Isso aí, bota para lavar a louça, bota para trabalhar. E é uma pessoa que assim, ela nunca desistiu de mim, da mesma forma, é o mesmo, igualmente, né? Eu nunca vou desistir dela. Então, tipo assim, é maravilhosa essa parceria que a gente está, né? Que assim que eu saí de casa, eu dei um abraço, um beijo nela, eu falei assim, ó, você vai chorar de alegria esse ano. Ai, que lindo. Aí ela pegou e só falou assim, traz ouro para nós. Eu falei, pode deixar, joga no meu colo que eu resolvo. E eu fui, né? Então, é, toda essa parceria faz a diferença, né? Sempre bom você ter uma parceira, um braço direito ali do seu lado. No caso, é a Janaína. Vocês estão há quanto tempo juntos? Fiz oito anos agora. Nossa, olha, para selar, então, essa relação. Beijo, né, gente? Por favor, que aqui a gente quer ver. Vai, um beijinho muito rápido. Um beijinho, beijinho. É, é isso. É nesse clima de esporte, de amor, de ouro, de vitória, de tudo, que a gente vai encerrando mais uma edição do Pretoteca, né, Lari? Foi demais. É isso, foi demais. A gente agradece muito, muito, muito mesmo a sua presença, Júlio, com a gente. Que aprendizado, muito bom te acompanhar, muito bom te ver correr. Vou falar de novo, porque é realmente emocionante. Quero te ver correndo ainda muitas outras vezes. A gente vai te acompanhar aí no seu percurso. E obrigada a você também, que ficou aqui com a gente até agora no Pretoteca. Muito obrigada pela sua companhia de sempre. Muito bom estar de volta. E aquele aviso, né, Cintia? É isso. Vai lá, entra na nossa playlist no YouTube, também no Spotify, para você acompanhar os episódios anteriores, sempre com muita gente bacana aqui no Pretoteca. E é isso. Vem com a gente, que a gente está com tudo nesse retorno aqui, no meu retorno, retorno das férias da Lari. A gente está só subindo, só no topo. Um beijo para você que acompanha a gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.